Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos mais uma parietária, mais uma espécie de parietária que combate cálculos renais, problemas hepáticos, fissuras anais, é um remédio excelente, anti-inflamatório, problemas pulmonares, bronquite, asmática, é um remédio aí que tem um alto poder na medicina popular e as maiores informações sobre essa planta medicinal eu deixei na descrição desse vídeo, vá na descrição que eu deixei as maiores informações, esta é a planta medicinal chamada parietária, é um excelente remédio, é um excelente anti-inflamatório, é um excelente remédio aí para os pulmões, ok pessoal, curta, se inscreva, dá um like, plantas e ervas medicinais do Brasil, sou o Marcelo Perfister, criador deste canal, diretamente de Peresópolis e todos os detalhes, todos os detalhes, a forma de usar, a poçologia, como se usa, eu deixei todos os detalhes na descrição desse vídeo, aqui para você conhecer, veja bem ó, para você conhecer a planta e não errar, essa aqui é outra espécie de parietária, é o segundo vídeo que eu faço sobre essa planta, só que essa é uma outra espécie, ok?